Esta minha querida amiga, sou apaixonado por ela, tão bonitinha, ela saiu de uma cidade chamada Ferrugem, lá em Portugal. Bom, pra brilhar nas cozinhas paulistanas. E ela ofusca. Afinal, comanda os fogões pra lado elegante do endereço mais tradicional da gastronomia portuguesa, aqui na nossa cidade. É tão legal que tem até meu nome nesse restaurante, a Bela Sintra. E ela vai preparar hoje aqui um prato pra dar sorte. Hoje, estou recebendo minha queridinha, grand chef de cuisine, Hilda Vinagre. Hilda, obrigado, meu amor. Oi, eu é que agradeço. Vamos deixar bem claro o nosso romance. Tudo bom, meu amor? Tudo. Qual é a cidade que você... Não é Ferrugem, se me corrigir. É Terrugem. Terrugem. Ferrugem é outra coisa, é outra velha. Ferrugem é óxido de ferro. Mas como me passaram que era Ferrugem, eu falei Terrugem. Terrugem. Hilda, meu amor, você entrou nessa história da cozinha por vocação e por paixão. Paixão, grande paixão. Mas o talento que você tem é uma coisa... Esse é o binômio certo. O talento e a vocação, a paixão que você tem. Como é que você foi parar lá na Bela Sintra? Eu fui parar porque eu trabalhava na época, aqui há 10 anos atrás, trabalhava na Herdade do Esporão. Ah, Herdade do Esporão, sim. E aí o Carlinhos Petancuro foi lá almoçar e gostou muito. Ficou logo combinado vir uma semana para São Paulo fazer o vinho com a comida. Levem a comida, levem a cozinheira, levem o vinho, levem tudo o que puderem. E viemos todos. Os todos, todos não. Eu e os homens do vinho. Viemos para São Paulo, tivemos cá 10 dias, foi ótimo. Eu apaixonei-me logo por Bela Sintra. Foi uma paixão que ainda dura. Sim. Ainda está igual, nada mudou. E foi assim que eu vim cá parar. Na verdade, você também tinha um restaurante lá em Portugal. Era a Bolota. Na altura, trabalhava na Bolota, que era na Terrugem. E na Herdade do Esporão, querem os guengos de Monsaraj, perto de Débora. Eu conheço, já estive lá. Já. A Falanginha é comigo mesmo. Hoje você vai preparar um prato absolutamente tradicional. O nosso diretor, quando viu, disse, meu Deus do céu, nunca vi um lombo desse tamanho. Isso é um gado esmorrua 810, com toda a certeza. Com toda a certeza. Lindo, maravilhoso. E eu sei que lá no Bela Sintra, que você sabe, eu sou habituê do restaurante, Carlinhos é meu amigo pessoal. Mandar um beijo para ele também, né, para o Ari, para todo mundo. Todo mundo. Bom, e na verdade, são vários tipos de bacalhau, que é o prato-chave da casa, né? Mas a sua é uma outra, que você vai fazer hoje, que eu espero que também dê sorte para mim. Vai dar sorte para todos. Ele é mesmo para dar sorte. É o bacalhau da sorte. É o bacalhau da sorte. Eu nesse dia estava muito empolgada com a Mega Sena, era final de ano, e eu disse, eu vou criar um bacalhau que me desse sorte. Mano, a Mega Sena não me deu sorte nenhuma, mas deu-me sorte, dá-me todos os dias sorte, porque tenho saúde, tenho isso tudo que faz falta mais do que o dinheiro. Para mim é o bacalhau da sorte. E toda a gente que comeu, acho que sentiu um bocadinho dessa sorte. Portanto, é o bacalhau da sorte. Olha, como é que se faz esse bacalhau da sorte? Este bacalhau é um bacalhau grilhado, depois leva lentilhas, por isso é que é da sorte. Ah, tá, lentilhas. E porque ele foi lançado na noite de ano novo, da virada, e tem tudo para dar sorte, porque é bom. E aí já é uma grande sorte. A sorte é ter você aqui comigo. É uma grande sorte, é uma sorte. Aliás, há quantos anos aí o nosso, há quantas anos o nosso bacalhau? Você já começou a fazer, né? Já, já está feito. Ah, já está feito? Já está feito, já está quentinho, pronto para sair. Existe algum ingrediente que possa ser substituído, por exemplo? Não, não é porque a lentilha é lentilha. A lentilha é ótima para quem gosta. Há muita gente ainda que não gosta de lentilha. Adoro lentilha, eu gosto de lentilha, eu gosto de bacalhau. Mas eu posso ser substituído. Ai, ótimo, isso é a melhor parte do bacalhau. Ai, ai, ai. Mas então, meu amor, eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Sabe que eu te adoro mesmo, de verdade, falo isso publicamente. Você é muito querida. Te conheci aqui nesse programa. Que bom, fui a primeira mulher aqui. Foi a primeira mulher aqui no programa. É verdade. E ficou amiga da minha casa, amiga da nossa família hoje, a Ilda. Então, eu quero agradecer muito a você. Também mandar um beijo para todo mundo lá do Bela Sintra, que eu sou habitué lá. Bela Sintra fica na rua de mesmo nome, aliás, um nome lindo, que é o meu sobrenome. Que fica na rua Bela Sintra 2325, 2325, aqui nos jardins. O telefone lá, não dela, não dela não, ela é comprometida, comigo. Então, 38910740, é o telefone do Bela Sintra. Obrigado, por enquanto, meu amor. Obrigado, eu. Eu é que agradeço. Obrigado, eu. É um prazer enorme. Meu prazer.